Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito. Hoje nós assistimos Quando as Luzes Se Apagam, um convite da Warner Bros. Foi um filme de terror, obviamente, produzido pelo James Wan, que é o mesmo que produziu A Invocação do Mal. E A Invocação do Mal é um filme muito aterrorizante. E o Quando as Luzes Se Apagam, eu diria que é um filme mais... não chega a ser tão terror, ele é mais suspense. Você tem um monstro que ele só aparece quando a luz apaga, por isso o nome do filme. O nome original é Lights Out. E esse monstro, que eu não vou dizer como é, mas ele realmente afeta as pessoas. Então é diferente de uma assombração. Então por isso que tem esse suspense a mais, porque o perigo ele é real. Então isso é muito bacana no filme, que deixa você tenso, tenso pra caramba. Apesar do James Wan ter produzido, ele foi dirigido por uma outra pessoa e foi baseado em um curta. Então o filme, até por isso, acho que por ter sido baseado em um curta, ele é um filme mais curto também. Ele é de mais ou menos de uma hora e meia. Então as coisas acontecem muito rápido. E é legal também que, apesar de algumas coisas mostrarem que vai acontecer de uma maneira que você já imagina. Ah, vai ser previsível. Acaba não sendo. Acaba você sendo surpreendido pelas coisas. E até a parte final, mais ou menos, eu tava bem cético. Falar, meu, vai ser um negócio que eu já tô ligado que vai acontecer. E eu tenho mania de ficar tentando adivinhar o que vai rolar. E aí, na verdade, não. Fui pego de surpresa. E eu gostei bastante do final. Então, além da jornada ter sido muito boa, o final também é muito legal. Você é pego de surpresa pelo final. Então eu gostei muito do filme. Vejo alguns defeitos no roteiro. Alguns defeitos nos diálogos. Algumas das atuações também não foram perfeitas. Mas a grande maioria é boa. O menininho, inclusive, é muito bom. Muito bom. Ele leva o filme, talvez, nas costas junto com a irmã dele. Acho que eu fui pego de surpresa. Vim sem esperar muito do filme. Já imaginava que não seria tão bom quanto Invocação do Mal. Que a gente deu aí por... A gente deu, acho, nota 10, Invocação do Mal 2. Quando as luzes se apagam, eu vou dar 75 hits. Que, pra mim, eu já acho uma nota muito boa. Porque eu já tava pensando ali em uma nota 6, 60 hits, né? Porque eu tava achando as coisas um pouco lentas e tal. O monstro já não tava mais me deixando com medo. Mas aí as coisas mudam bastante ali do meio pro fim. E a nota acaba aumentando por causa disso. Então, se você gosta de filme de terror, quando as luzes se apagam, vai ser uma boa pedida pra você. Se você gosta de Invocação do Mal, principalmente, tem muito do James Wan no meio do filme. Então, vá assistir, porque você vai se divertir bastante. E fique ligado no nosso canal do Como Infinito, se você gostou também dessa análise desse filme. Tudo muito rápido aqui agora, quando a gente fala de filme. Não tem spoiler pra você. Se inscreve aqui no nosso canal. Nossas redes sociais estão aqui do lado. Todas como o Como Infinito. E também tem mais vídeos aqui pra você de outros filmes, de alguma coisa de gameplay que a gente faz. E você pode comentar aqui embaixo também. E não se esqueça de dar o joinha. Valeu! Até o próximo vídeo. Até o próximo Como Infinito TV. Como?